Eita, Esteliano. Esteliano é letrado. Letrado. Então, tá achando que você é apertado, hein? Fala aí, filho. Dá a tua vara aí pra mim que eu vou pegar um. Tem que treinar. Ela tá muito tempo sem pegar nada. Aqui tá pulando, hein? É. Vinha recolhendo a hora que ele pegou. É grande, hein? É grande. Tem certeza que você vai largar ele? Tá vendo? Vamos largar. Que lindo! Meu Deus! É, Leandro. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho. Não, o tamanho tá lá dentro. A boca é o empate ressonar. Vai machucar ele. Vai machucar ele. Se machucar ele, tu que levo? Não. Vixe, pior que tá bem bem sim. Segura aí que eu vou pegar. Vou tirar ele. Vai machucar e machucar ele. Não, aqui ó, aqui Leandro, olha, meu Deus do céu, que lindo Leandro, gente, Vamos tirar aqui, tá saindo então? Cadê o alicate? Vai se bater, se machucar, viu, tá pegou no queixo, bem no osso O peixe, isso aqui é mais larga, né? Parasita É, foi embora Como que parece aqui? Só apertar de novo